Duas pessoas foram detidas, suspeitas de tentar matar um homem de 19 anos no bairro Salatiel, em Caratinga, na noite desta segunda-feira. Não interessa qual é a data do calendário. Se é Natal, se é sexta-feira da paixão, se é Carnaval, se é aniversário de cidade, se é festa junina. Não interessa o calendário. A violência, ela transcende tudo isso, né? Um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido e um homem de 22, preso durante uma blitz realizada pela Polícia Militar. Rodoviária, né? Isso foi na BR-474. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida no braço e socorrida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A vítima contou que a dupla armada chegou a pé e atirou. O sargento Michael Santos, ele participou dessa ocorrência e vai contar os detalhes para a nossa audiência aqui do IBGE. Fala aí, sargento. Após esses disparos, a poucos metros ali, uma escadaria, próxima à escadaria, eles teriam rendido um condutor de uma motocicleta e assaltado. Esse proprietário dessa motocicleta efetou no roubo e evadindo sentido ao centro da cidade de Caratinga. De imediato, as viaturas foram empenhadas. Informações, nesse momento, foram chegando ao Copom, graças à comunidade, que sempre tem apoiado a Polícia Militar, que faz parte também da segurança pública. Então, iniciamos o rastreamento aqui na cidade e nós, da Polícia Militar Rodoviária, estávamos na BR-474, caindo 155, Operação Carnaval, já com vistas a esses indivíduos. E logramos isso em abordar um automóvel de aplicativo e dentro desse automóvel estavam dois suspeitos, que acabaram depois sendo, segundo a vítima, os autores do homicídio. Tanto os dois suspeitos, o menor e o maior, e a vítima, possuem, são muito bem conhecidos no meio policial, com várias passagens por tráfico de drogas, inclusive. A vítima, passagem, além do tráfico, é por homicídio consumado, anteriormente já matou alguém. E provavelmente são desavenças anteriores, passadas, e que muito nos leva a crer que seja por tráfico de drogas.